Bom dia família cemiteiro do Nordeste Oficial Vamos junto aí rapaziada Mais um vídeo aí pra nossa coleção rapaziada Amigos cemiteiros do Brasil Se você também não faz parte dessa lista aí Envie pra nós também o seu vídeo Pra você fazer parte dessa playlist A maior playlist de amigos cemiteiros do Brasil que tem Então, não esquece, deixa aquele joinha Deixe seu comentário O vídeo de hoje aí rapaziada É do nosso amigo Marcos Que enviou o vídeo do seu cemite pra nós Do seu cemite, o cemite Bob Esponja E o cemite Jason Vocês vão conferir no vídeo aí a seguir E se você também não segue o meu Instagram Segue o meu Instagram lá cemiteiro do Nordeste Oficial também Então, beleza rapaziada É nóis Tchau 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 Tchau